Vejo Recife prateado A luz da lua que surgiu A um poema aos namorados No céu e nas águas dos rios Um seresteiro e um violão Anunciando o amanhecer Um sinal longe a padalar Recife inteiro vai render Ave Maria ao pé do altar Bomba meu boi maracatu Recebi dos meus carnavais Não vejo mais sim a mocinha A luz de um lampião de gás És primavera dos amores Do horizonte és do arébolo Vai madrugada serena Traz delirante poema Recife manhã de sol Vejo Recife prateado A luz da lua que surgiu A luz da lua que surgiu Recife inteiro vai render Ave Maria ao pé do altar Bomba meu boi maracatu Bomba meu boi maracatu Vai madrugada serena Vai madrugada serena Vai madrugada serena Traz delirante poema Recife manhã de sol Direc de sol Bai maracatu Correjão Amores пот themir Appluga Bolon Inspir 跟 nosotros